Olá Brasil, olá mundo, olá nação brasileira. Não sei se você me conhece, mas eu me chamo Eric Carvalho. Eu não sou lá grandes coisas, não sou famoso, não sou conhecido, não sou rico. Sou um advogado, moro em Minas Gerais, apresento uma comissão pela liberação do porte de armas para os advogados em Minas. No movimento 7 de setembro, representei o advogado de Zé Trovão na entrega do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes do Barroso. Mas não sou ninguém assim muito importante, muito influente. Estou um pouco emocionado, confesso a vocês. Porque o que eu vou revelar para vocês hoje é grave. É muito, mas muito grave. Pode pôr em xeque todo um sistema político brasileiro, toda uma instituição, inclusive o mundo. E pode pôr em risco também, inclusive, a minha vida. Eu participei de uma reunião, de um evento grande, grande, grande em Brasília. Acabei de participar. Fesso que estava, chorei muito, fiquei muito, muito triste, muito abalado com o que eu ouvi. São coisas gravíssimas. Para vocês terem ideia, nesse evento que eu participei, tinha pessoas lá que eu só tinha ouvido falar em livros de história. Bisneto do Barão do não sei o quê, tataraneto do Visconde do não sei da onde, os descendentes do duque de não sei lá das quantas, também parentes da família real brasileira, portuguesa, representantes até mesmo da rainha da Inglaterra, representando o príncipe Charles, não sei se é um suprinhos dele o nome, Peter. Não sei se é esse o nome. Sabe, numa reunião da maçonaria. Não sou da maçonaria, não faço parte da maçonaria, sou evangélico. Mas eu estive a convite de um amigo que é muito influente, muito influente em Minas, na política brasileira, da política mineira, aliás, de família tradicionalíssima. E entrei lá quase como meramente um convidado, em meio a tantas personalidades importantes, ilustres do nosso país, presidente de muitas empresas multinacionais. Olha, para você até ver os carros que eu vi na porta dessa loja, dessa loja maçônica que eu participei somente desse evento, é um carro que eu nunca vi, um web design que eu nunca vi, sabe, que os times que valem milhões, Lamborghinis caríssimas, Ferrari, todo tipo de carro importado, coisas que nós, cidadãos comuns, não temos acesso, não conseguimos nem imaginar. Mas o que eu ouvi lá que me deixou mais triste, ainda mais isolado, é que quando falaram das eleições para 2022, talvez isso possa chocar você, mas que me deixou muito triste, muito abalado, e eu fico até assim, porque eu participo ativamente da política no meu país, da maneira que eu posso, divulgando o meu presidente Jair Bolsonaro, participei das manifestações de 7 de setembro, lutei também pela implantação do Aliança pelo Brasil em Minas, luto já há muitos anos, mas o que eu ouvi, a gente fica muito, mas muito triste e chateado, o que eu ouvi foi que Lula vencerá meus amigos, segundo eles, ou vencerá meus amigos, segundo eles, e a terceira opção, vencerá meus amigos, segundo eles, isso me deixou muito abalado, muito cabisbaixo, o que eles não vêem é outra opção, são com eles, o sistema já está praticamente na mão deles, as grandes empresas, dinheiro para investir, as urnas eletrônicas nós sabemos da fraude, sabemos que colocaram lá o ministro Alexandre de Moraes, ameaçando prender quem falar que as urnas são fraudadas, meus amigos, isso me deixou abalado, se nós não fizemos nada, disseram que o povo poderia até clamar e gritar, mas que não adiantaria nada, ainda falaram algo que me deixou ainda mais estarecido, meus amigos, que se, porventura, aconteceu um milagre, um milagre, e o presidente, olha, o que eu vou falar aqui é muito sério, se vocês até não me virem mais depois desse vídeo, que fique de vocês a minha lembrança, de um patriota, de alguém que luta pelo país, me perdoem aqueles que eu fiz mal alguma vez, mas é que se, porventura, Bolsonaro ganhar essas eleições por um milagre, eles o matarão. E eu vi lá nomes de muitas pessoas que falaram assim, sem dó nem piedade, de assassinatos que já aconteceram no país, Eduardo Campos, tantos outros políticos, desde Tancredo Neves foi mencionado o nome, de que eles controlam o país, vários assassinatos e homicídios que já aconteceram na nossa nação, até mesmo artistas importantes que se levantaram contra o governo, que morreram de forma trágica, que morreram de acidentes que ninguém consegue desvendar até hoje, foi mencionado, tudo arquitetado por eles, há muitos anos. Então, meu povo brasileiro, eu estou revelando isso para vocês. Ainda é tempo, eu creio, eu sou cristão, eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, ainda há esperança, não sei de onde, mas a Bíblia diz que a árvore, mesmo que cortada, sabe, voltará a ter fruto. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso presidente, vamos encontrar uma maneira de enviar isso ao mundo, para que as outras nações, os países desenvolvidos, possam ver o que está acontecendo no Brasil, o golpe que estão tentando dar no Brasil e possam nos ajudar a fazer algo. Estamos pensando também em uma representação do Tribunal Penal Internacional, para tentar tornar Lula inelegível, para não disputar as eleições. Estamos com o apoio de algumas nações importantes, vamos protocolar o ofício nas mãos de Donald Trump, e o povo, se nós não fizermos, não tentarmos. Vamos tentar, porque pelo que eu vi lá, foi desanimador. Desanimador, desanimador. Dinheiro eles têm a rodo, influência eles têm a rodo, tecnologia nas mãos. Nós sabemos hoje que a maçonaria domina muita coisa no nosso país, né? A partir desse vídeo, para que mais brasileiros saibam do que está acontecendo. Eu estou muito abalado, emocionado, eu vou precisar tomar até um relaxante muscular, para que eu possa dormir hoje. Porque eu fiquei muito triste, confesso com vocês, com isso que eu ouvi. Muito triste, porque o vídeo ficou um pouco longo. Mas compartilhe com seus amigos. Vamos ver lá o que está acontecendo no nosso país. Que Deus abençoe a nação.